Música o mundo animal para a gente conhecer a zebra aos homens, então já deixe seu like no canal, deixe seu comentário com o coraçãozinho, então vamos lá. Agora eu vou escolher uma brinquedinha, eu vou escolher a flor, certinho. Agora eu vou escolher o da produção, aqui ó, adicionar a carne, avançar? Escolhe o molho para a produção aí, barbecue. Tá bom, barbecue, peraí, deixa eu tentar achar aqui, molho, barbecue, avançar, põe aqui uma coca zero, coca zero, isso, adicionaram comigo, pronto! Aê, enviar o pedido. Enviaram o pedido. Aê, agora que eu vou fazer aqui o botão, juntinho. Obrigada, pedimos. Chegou. Ação AVENI drape POR Ação F A gente não faz partinho aqui. F Esse coisinho é pra colar nela E a lupa E eu coloquei também no laço Bacata Depois eu vou comer o monte Que é o mais gostoso Chegou agora o molho Que é o cheddar Abriu meu leite Tá certo Agora eu coloquei Shadr no blood Vamos ver se é bom Tá bom gente Eu gostei Eu tô enfiando aqui Vamos ver se deu certo É o que me piaço Obrigado. 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 Agora vai precisar sobre esse. Então vamos lá. Vamos lá Este aqui é um pouquinho aqui. Aqui vai. Este aqui é um pouquinho. Obrigado. 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 Obrigado.